Olá, meus queridos, hoje eu estou no primeiro estudo, a introdução foi a semana passada, hoje nós vamos ter o estudo introdutório sobre doutrina, tá bom? Semana passada foi uma visão geral e hoje ela é muito específica sobre doutrina. E todos os estudos têm dois objetivos, tem o que nós vamos aprender, qual é o objetivo desse estudo de hoje? Primeiro, quando nós crermos no poder de Deus, na verdade sobre o poder de Deus, isso vai transformar a minha e a sua vida. Então, conhecer Deus e o seu poder transforma a nossa vida, esse é o objetivo, você conhecer Deus, para que isso gere transformação na sua vida. E antecipar pela fé, a fé é ver as coisas que ainda não aconteceram, esse desafio de aprender doutrina, o que ele vai produzir em você de bom. Então, pela fé, estudando sobre doutrina, você vai aprender coisas que vão produzir bons resultados em você. Eu quero ler dois versículos que nos ajudam a desenvolver uma visão cristã do mundo. Eu usei um termo holística, aí as pessoas pensam que tem a ver com esoterismo. Não, holisticismo é quando a gente não cria departamentos, isso aqui é vida material, isso aqui é vida econômica, isso aqui é vida espiritual. Nós não devemos fazer isso, temos que aprender com os judeus, os judeus, eles têm uma visão holística do mundo, Deus atua em todas as áreas, então nós temos que aprender isso. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 10. Presta atenção que eu vou ler para vocês, hein? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que dia de Cristo? O dia em que Jesus vai voltar e que vai haver o grande julgamento. Cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então veja que coisa maravilhosa, né? Paulo fazia uma oração para que os cristãos aumentassem mais o seu conhecimento e percepção para discernir o que é bom, porque isso traz pureza, ou seja, santificação, transformação de vida. Isso gera vidas irrepreensíveis, porque no dia da volta de Cristo nós temos que comparecer irrepreensíveis diante de Cristo, cheios do fruto, fruto da justiça, que é um dos frutos do Espírito Santo. Frutos que vêm por meio de quem? De Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Que coisa maravilhosa é a oração de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu tenho outro texto aqui que está em Judas, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 20. Vou ler para vocês, ó. Então, dois ensinamentos aqui dizendo que nós temos que edificar a nossa vida, né? Edificar a nossa vida, o quê? Na santíssima fé. Santo, gente, é a palavra rágrios, que significa separados, transformados. Deus diz que nós devemos ser santos, porque sem santidade ninguém vai poder encontrar a Deus. Santo é perfeito? Não. Santo é separado e buscando a transformação a cada dia, a dedicação diante de Deus e buscando o conhecimento da palavra de Deus, se arrependendo em oração a todo momento, a todo instante, buscando uma vida transformada. Mas, afinal de contas, o que é doutrina cristã? Falamos sobre doutrina e o que é doutrina cristã. Então, vamos aí nesse ensino. Doutrina cristã é um sumário organizado, ou seja, é um compêndio. É como se fosse um estudo organizado sobre questões de entendimento da fé sobre os mais diferentes assuntos da vida. Então, doutrina é um tratado, é um conjunto de crenças, de valores, de ensinos, que é para ajudar você a ter um entendimento pela fé das coisas mais importantes que acontecem na nossa vida. E uma palavra para definir teologia, eu sempre brinco com os meus alunos que teologia é o homem tentando estudar Deus. Quer dizer, nós estudamos teologia, existem incontáveis livros de teologia, existem diferentes seminários teológicos ao redor do mundo, inúmeros pensadores teológicos, é o homem se esforçando para entender Deus, porque Deus é tão grande que a gente estuda, estuda, estuda e está sempre aprendendo. Então, o que é teologia? É o conhecimento de Deus. É o homem na busca do conhecimento de Deus. E por que nós temos que estudar a doutrina? Então, existem aqui algumas lições nesse livro, eu vou tentar aqui. Vamos lá. Nós somos cruéis conosco mesmo, se nós tentarmos viver a vida neste mundo, sem conhecer Deus e como ele trabalha com o mundo. O mundo vai ser um lugar estranho, ruim, cheio de dor, mas não para esses que conhecem sobre Deus. J.A. Parker. Quer dizer, esse teólogo disse que nós precisamos conhecer Deus para a gente ter uma visão do que está acontecendo no mundo. E por que eu devo aprender doutrina? Porque o conhecimento da fé sobre Deus ajuda a eu crescer na minha fé cristã. Quando eu conheço sobre Deus, eu sou edificado, eu sou, acrescenta na minha vida um conhecimento que me ajuda a conhecer Deus melhor. Por que tem tanta gente que blasfema de Deus? Por que tem crente que blasfema de Deus? Membro de igreja que blasfema de Deus? Porque ele não conhece a doutrina. Então, por qualquer coisa ele se desvia, por qualquer coisa ele deixa a igreja, por qualquer coisa ele abandona a razão da sua fé. Lá no livro de Provérbios, capítulo 2, de 2 a 5, eu tenho que ser rápido aqui, gente, porque o Instagram não me permite muito tempo na nossa transmissão. Tá bom? Então, é desse jeito. Provérbios, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim. Se eu der ouvido a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se eu clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, e procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos de doutrina, assim como alguém que está buscando um tesouro, né? Está buscando uma coisa extremamente valiosa, né? A gente precisa valorizar as coisas de Deus. E hoje as pessoas não leem a Bíblia, os cultos, não tem mensagem. Então, esse curso Fundamentos da Fé é para você descobrir o tesouro que está aqui, esperando para ser descoberto por você. Então, quando eu tenho o conhecimento, isso me ajuda a ter um fundamento essencial para a minha vida cristã. Então, eu preciso ter esse fundamento essencial. Em Hebreus, a gente vai fazer um passeio pela Bíblia, tá? Em Hebreus, deixa eu aqui rapidinho. Em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Tá bom? Porque às vezes as páginas da Bíblia, elas se prendem, que é o caso da minha aqui agora. Tá bom? E aí, uma cola na outra, e isso está ao vivo, né? E a gente cria esse negócio. Vamos ver lá o que diz Hebreus 6, versículos 1 e 2. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. 30 anos de ministério, a gente encontra com muitas pessoas. E tem gente que tem 10, 20, 30 anos de igreja e ela nunca cresce. Então, são aqueles crentes que por tudo, eles abandonam a fé. Vem um problema, eles deixam de igreja. Vem a pandemia, deixam de igreja. Por exemplo, isso que aconteceu com a pandemia é exatamente um raio-x de como vai a saúde espiritual da igreja. Muita gente não conhece doutrina. Então, acontecem os problemas, as pessoas saem, abandonam a fé. E isso é o que está acontecendo no dia de hoje. Por quê? As pessoas precisam de maturidade cristã, né? Quando você é uma criança, você tem maturidade zero. E aí, com o passar dos anos, você tem que ter um crescimento cognitivo, emocional. E você vai ficando uma pessoa mais madura, quanto mais idoso. E isso deve acontecer com o cristão também. Quando a gente aceita Cristo, é nova criatura, é nascido de novo, é a criança em Cristo. Mas, com o passar do tempo, nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. Ou seja, no início a gente está aprendendo o que é batismo, né? O que é a Bíblia, 66 livros, velho, Novo Testamento e tal. Mas, pergunta, faz uma pesquisa. Quantas pessoas sabem se aquele livro ou outro é? Do Velho ou do Novo Testamento? No tempo que eu me converti, tinha batalha de perguntas bíblicas, né? A gente era como se fosse um programa de televisão. A gente tinha que ter respondendo aonde estava o tal livro, aonde estava o tal versículo. A gente aprofundava na leitura da Bíblia. Hoje, os crentes não conhecem a Bíblia, não sabem o que é um profeta maior, um profeta menor. Aonde estão os livros da lei. Não conhecem a Bíblia. Como que eles vão conhecer a doutrina sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia? Como que eles vão fundo nisso? E a carta aos hebreus nos desafia a termos um avanço na nossa maturidade cristã. Por exemplo, eu falo com as pessoas na igreja, que se você pega uma criança, você não pode dar picanha com batata frita para ela. Mas, se você alimentar um adulto com leite a vida toda, ele fica desnutrido. Então, há uma fase da nossa vida que a gente precisa do leite espiritual. E há outra fase que nós já somos maduros, nosso organismo já é maduro, que o nosso espírito tem que ser maduro, que nós precisamos de um alimento mais sólido. E é isso que nós vamos ler quando o Paulo escreve aos Efésios. Efésios capítulo 4. Quero que você acompanhe essas leituras que são muito importantes. Você está vendo que é um estudo extremamente bíblico, porque tem versículo para tudo. Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Acompanha aí comigo a leitura. Ok, letrinha, vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Olha Paulo falando de nós sobre maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Está aí de novo. Levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que introduzem o erro. Induzem ao erro. Então olha só, Paulo escreveu aos Efésios que eles tinham que amadurecer e tinham um propósito nesse amadurecimento para que eles não fossem ventos de doutrina. O que é vento de doutrina? Gente, no mundo cristão, especialmente no Brasil, nós amamos novidade. Então, toda vez que aparece uma novidade no mundo cristão, as pessoas vão para lá sem fazerem questionamentos. Então, na minha história de pastor, teve os encontros de 12, teve os dentes de olho, teve cair pelo Espírito Santo. De tempos em tempos aparecem novidades. Quando você é um cristão maduro, você ouve o que está se falando e você vai examinar na Bíblia se aquilo tem base na Bíblia. E aí você vai ouvir, eu já ouvi, ouço, você está julgando, não você está fazendo um filtro. Porque, gente, quando Jesus falou, não julgarás, é outra coisa. Nós temos que, você está ouvindo eu falando nesse estudo, você precisa parar e olhar se na Bíblia, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E fique com a Bíblia, não fique comigo. Se você encontrar que na Bíblia está dizendo uma coisa que eu não estou dizendo, fique com a Bíblia, não fique comigo. Mas o que acontece hoje? Um pastor famoso, um pregador de uma igreja com incontáveis membros, e aí você não filtra o que está ouvindo. Então, você precisa filtrar a luz da palavra de Deus para que você não seja levado por vento de doutrina. Nós, geralmente, pegamos doutrina de todas as denominações e colocamos todas juntas e nós não sabemos o que nós queremos. É uma coxa de retalho doutrinária, uma salada doutrinária. E o que acontece com isso? Você é levado para todo canto como vento de doutrina. E Paulo diz que isso é coisa para criança, adulto espiritual, maduro espiritual, ele escuta tudo e retém o que for bom. Lembra lá, em atos que falam dos crentes de Iberéia, que eram mais sábios do que Tessalônica, porque eles ouviam os apóstolos pregando, chegavam e iam examinar no que eles tinham na época, que era a Torá e os profetas, e examinar se aquilo que estava dito lá tinha conexão com a Bíblia deles na época, porque não é a Bíblia que nós temos hoje. Então, você tem que ter um filtro na sua vida espiritual. E esse filtro é o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que nós estamos aqui estudando fundamentos da fé, para que você não seja vento de doutrina. Por exemplo, nós estamos num mundo que estão dizendo que o que a Bíblia ensina é fake news, é teoria da conspiração. Gente, a volta de Jesus não é teoria da conspiração. A perseguição à igreja não é teoria da conspiração. Então, nós precisamos ter um mergulho profundo na palavra de Deus para que a gente possa não ser elevado, ser volúvel, flexível demais com tudo que a gente escuta em nome de Deus. Nós temos que filtrar isso. Tá bom? Então, ele fala aqui, para que vocês não sejam levados para todos cantos como ventos de doutrina. O que acontece? Sem a verdade, nós ficamos vulneráveis às circunstâncias. Por isso que tem o vento de doutrina. Quando você tem a doutrina, você tem uma âncora no seu barco. Sua vida é um barco neste mundo. E quando você tem a doutrina, você tem uma âncora. Você não é levado para lá e para cá às circunstâncias. Então, precisa conhecer a Bíblia. E uma das maiores artimanhas do inimigo de nossas almas, o diabo, é fazer com que você não tenha tempo de estudar a palavra de Deus. Que você não tenha tempo de estudar a doutrina. Que você não se dedique ao conhecimento da fé. Que você não tenha uma base espiritual sólida. Veja só, numa igreja natural, no meu tempo, há 30 anos, você tinha culto domingo de manhã. Antes tinha a escola bíblica dominical e aí você tinha um culto doutrinário, à noite culto de evangelismo. Hoje, quando a igreja tem, tem um culto à noite evangelístico. Se o culto evangelístico, se o pastor está pregando a Bíblia, se ele está pregando a Bíblia, se ele não está pregando o coach, se ele não está pregando sobre dinheiro, se ele não está pregando sobre teologia da prosperidade, se ele está pregando a Bíblia, você vai à igreja só à noite e só ouvir que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, porque muitas vezes não está nem falando do Senhor e de Jesus. E aí você não está aprendendo porque você não faz parte mais da escola bíblica dominical. Você não vai mais a um grupo pequeno. Como que você vai crescer só tendo um tipo de alimentação? Então, isso cria na gente que é pastor já com alguma história, uma grande preocupação porque as pessoas não estão se alimentando da Bíblia. Não leem a Bíblia diariamente. Quando vão à igreja, não ouve uma mensagem que transforma. não ouve um ensino. Não tem tempo para ir à igreja. Se você trouxesse para os Estados Unidos, um crente geralmente vai à igreja cinco vezes por ano. Quer dizer, ele escuta uma coisa na Páscoa, outra no Dia das Mães, outra no Dia dos Pais, no Natal e mais no Thanksgiving. Gente, não dá para amadurecer se a gente não tiver um conhecimento bíblico satisfatório. quando nós não temos o conhecimento, nós somos vitimados pelos falsos ensinos. O que diz aqui? Não seja levado por todo o vento de doutrina pela astúcia, pela esperteza dos homens que induzem você ao erro. Então, quando você tem doutrina, você não é mais massa de manobra na mão de ninguém. Você conhece a palavra de Deus, pode falar quem quiser, pode dizer quem quiser, porque você não é mais massa de manobra de ninguém. Você tem condição de filtrar. Você vai ouvir quem for, eu, qualquer outro pastor famoso, você vai filtrar. Opa, essa mensagem não vem de Deus. Me desculpe aí, pastor fulano, beltrano, mas essa palavra não vem de Deus. Doutrina alimenta a minha alma. Paulo, quando escreveu sua carta a Timóteo, e eu vou lá com vocês na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Escute essa, hein? Olha o que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, né? Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eu vou ler aqui um pouquinho, um pouco mais atrás. Diz assim, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, Deus, ele quer santificar a sua vida através da palavra dele e da oração. Por exemplo, nesse exato momento que está acontecendo nos Estados Unidos um movimento de reavivamento. Vieram me perguntar, vamos buscar a Bíblia. Vamos buscar a Bíblia. A Bíblia, para os batistas, é a regra de fé e de prática. Então, quando a gente vê na Bíblia, a gente vai ver que todo encontro com a palavra de Deus gera o quê? Arrependimento, transformação, oração, mudança de vida. E eu volto aqui porque o Paulo está dizendo a Timóteo e diz que a palavra de Deus santifica você através da palavra de Deus e da oração. A carta aos hebreus diz novamente, lá no seu capítulo 5, versículo 12 a 14. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de ver a alma e espírito juntas e médulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, daquele a quem havermos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus Cristo, apeguemos com toda firmeza a fé que professamos. Então, olha só o que diz aqui, a doutrina nos prepara porque nós vamos comparecer diante de Jesus e vamos prestar contas. Essa prestação de conta foi jogada na lata do lixo, nas mensagens, nas pregações. O mundo hoje está muito egocêntrico ou a criação quer ensinar o Criador. A criatura quer dizer o que o Criador tem que fazer. Nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Há ensinos dizendo que nós não somos pecadores, que nós somos muito bons. Nós somos miseráveis pecadores e um dia isso foi deixado de ser falado no meio da pregação cristã. Um dia nós vamos prestar contas a Deus por tudo o que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, quando nós estudamos doutrina cristã, ela nos lembra alô, o mundo está sob controle, Deus está de olho, você ter uma missão como cristão, você ter que amadurecer a sua fé. Por quê? Você vai prestar contas ao pastor da igreja? Não. Você vai prestar contas diante de Deus. E aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vamos viajar lá no livro de Atos dos Apóstolos, vocês desculpam, mas assim, a Bíblia da gente aqui está colada e aí, de vez em quando, as páginas colam umas nas outras, tornando assim um desafio um pouquinho maior encontrar o versículo. Atos, capítulo 20, versículo 32, é dito o seguinte, agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que estão santificados. Então, gente, é muito importante você estudar a doutrina, porque a palavra de Deus que edifica você e aqui, segundo o que diz a Bíblia, dar-lhes herança entre todos os santificados. Então, a palavra de Deus alimenta a sua alma, vai lá no fundo, igual a espada que penetra dentro do seu coração e que transforma a sua alma. Agora, qual é o produto disso? Para que a gente é edificado? Para que a gente é edificado? Está lá em 1 Timóteo, vamos voltar, né? Quando nós somos edificados, tem um propósito. É 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu estou deixando aqui para vocês verem assim, né? Olha só, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, Jesus, nutrido com as verdades da fé e da obra, da boa doutrina que tem seguido. ou seja, Deus edifica a sua vida na fé, nos fundamentos da fé, porque essa verdade vai capacitar você a ensinar outros. E eu vou terminar o estudo de hoje aqui, nessa parte, semana que vem, a gente continua de novo, porque eu quero incentivar vocês a fazerem perguntas. Olha aqui, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro. Eu fico pensando, gente, olha que eu conheço gente nesse mundo, olha que eu conheço pastores, olha que eu observo inúmeros sermãos de igrejas diferentes, de três línguas diferentes, pelo menos. E eu fico pensando como é que alguns pastores podem dormir quando chegam em casa, como que eles convivem, porque a função de quem quer ser um bom ministro de Cristo é nutrir aqueles que estão sob sua liderança ou sob a sua influência com as verdades da fé e da boa doutrina. Essa é a função que Paulo, gente, presta atenção, nós batistas temos a Bíblia como regra de fé e prática, aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, dando conceitos a um novo pastor chamado Timóteo, Timóteo estava começando, Timóteo, Paulo disse assim, Timóteo, Timóteo, presta atenção, olha, a sua função é que você, o que você aprendeu, você ensine aos outros, você tem essa função, para você ser um bom ministro, para você ser um bom pastor, você tem essa função, ensinar as verdades da fé e da boa doutrina àqueles que te seguem. é isso que o pastor tem que fazer, aí a gente vê pastor falando de tudo, menos de Bíblia, a gente vê, tem hora que a gente fala de outras coisas, naturalmente, mas tem gente que só fala de tudo, menos de Bíblia, então, púlpito, espaço digital, você pode falar de coisas diferentes, mas você tem que ter um espaço para falar da Bíblia, porque essa é a função primordial, é a prioridade de um ministério pastoral, você tem que ensinar as verdades da fé e da boa doutrina para as pessoas, e ou deixar o dever de casa. Observe alguns pastores pregando, observe no YouTube, nas mídias sociais, e veja com os seus próprios olhos, ouça com os seus ouvidos, quantos pastores estão ensinando a boa doutrina? O que é a doutrina? Nós somos miseráveis pecadores, a salvação vem pela fé, essa salvação, ela inclui aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida para que haja uma vida transformada, e depois que essa vida é transformada, ela tem que ser santificada, e aí nós somos santificados, não é para ficar no banco sentado, porque aí existe aquela expressão crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, não, o crente é salvo e tem um propósito, tem uma missão, nós temos que influenciar as pessoas, o que está acontecendo hoje que o mundo está influenciando os cristãos, por quê? Quantos estão fazendo esse estudo aqui que eu estou fazendo de graça, investindo o meu tempo com muito amor e carinho para dar para você? Então, fundamentos da fé é para abalar realmente as estruturas para ver se sua casa está na rocha ou está na lama, ou está na areia. Então, como que o ministro do evangelho não prega a sã doutrina, a palavra, como que não ensina os membros, não ensina as pessoas que estão sob a sua influência, sobre a verdade da fé. e nós estamos vendo a cada dia mais e mais os sinais da volta de Cristo e tem pessoas que estão assustadas. O crente em Cristo Jesus não tem que estar assustado com nada, só está assustado quem não conhece a doutrina, a palavra de Deus. Esse tem razão para ficar assustado. ninguém tem que achar que a teoria da conspiração está aqui há milênios, profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento, muito antes de usar o termo teoria da conspiração. Então, eu quero convidar você a fazer esse exercício de caso. Vai ouvir aí alguns pastores e veja se eles estão falando sobre as questões elementares da fé, se eles estão ensinando a você a entender as coisas doutrinas dos últimos dias porque você vai ficar assustado com o que você vai ver. E eu convido a você a continuar fazendo esse estudo comigo todos os domingos sete horas da noite. Você pode entrar no meu grupo do WhatsApp, meu grupo agora do Hubble. Todas essas informações vão estar no conteúdo desta live. Você pode participar comigo edificando a sua vida espiritual na doutrina de Deus, fundamentos da fé. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e se você tem um pedido de oração, se você tem um pedido, uma pergunta, não tenha problema, você pode entrar em contato comigo porque talvez no próximo vídeo eu vou estar respondendo as suas perguntas. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.